Música Verde, amarelo e vermelho são as cores dos semáforos que encontramos pelo caminho e são as cores do nosso semáforo político que sinaliza todos os dias na Rádio Observador os temas e os protagonistas da atualidade. Hoje contamos, para além da Judite França, com o editor de Sociedade, o Pedro Rainho e com dois temas, Miguel Videira, sondagens presidenciais e a fuga da cadeia de vales judeus. E é precisamente por aí que começamos, quatro audições, só esta quinta-feira na Assembleia da República das ex-ministras a Francisca Vandunam e Catarina Sarmenti Castro, agora ao final da tarde e dos ex-diretor e ex-subdiretor dos Serviços Prisionais, audições já concluídas à hora a que estamos a conversar. E são essas explicações e eventuais contradições de Rui Aparunhosa Gonçalves e Pedro Veiga Santos que queres sinalizar, Pedro. Bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde. Deixa-me só começar aqui pela audição mais recente, aquela que está a decorrer da ministra Francisca Vandunam. Eu confesso que estava muito cético em relação a essa audição e em relação à da ministra Catarina Sarmenti Castro, porque, enfim, é aquela fase em que estamos a olhar para o histórico e não necessariamente para aquilo que aconteceu no dia 7 de setembro. Mas, curiosamente, ao ouvir a ministra Vandunam, ela partilhou ali algumas informações importantes e que levantam outras questões. Aliás, eu creio que foi a deputada da Iniciativa Liberal que disse aquilo que acabámos de ouvir suscita-nos outras dúvidas. Uma delas é, nós percebemos que a prisão de Vale dos Deus tinha um sistema de vigilância, de videovigilância em funcionamento, que permitia viver em tempo real e depois ir recuperar o arquivo. É óbvio porque sabemos que há imagens da fuga daqueles 5 reclusos considerados muito perigosos. Mas o que a ex-ministra disse é que aquele equipamento que foi instalado, eu creio que em 2015 ou 2017, peço desculpa-me se estou aqui a olhar para as minhas notas, aquele sistema está equipado com um sistema, peça redundante, a sistemas de sensores que permitem que quando há movimento detectado nas câmaras, a descrição é de que se há movimento, a imagem daquela câmera que capta movimento é destacada, de alguma forma, só para dar aqui um enquadramento visual, quem está, o guarda que está, ou os guardas, eventualmente vamos tentar perceber ainda quantos é que são efetivamente, mas quem está na sala de controle a ver as câmaras tem vários ecrãs à sua frente e depois dois principais onde estão destacadas uma série de imagens. O que a ministra Francisca Banduna me explicou foi que quando há um movimento detectado numa das câmaras, essa câmara é de alguma forma destacada nos ecrãs grandes, vou dizer assim, e era importante perceber se isto aconteceu ou não naquele dia, porque isso dá mais força àquela tese de que alguém deveria estar a olhar para aquelas câmaras e não olhou. Enfim, desde o princípio que estamos aqui numa ambivalência entre foi o guarda que falhou, foi a falta de guardas o principal motivo, foi a rotina dos guardas, enfim, a tentar perceber exatamente o que é que falhou para que aqueles cinco homens fugissem da prisão. Isto leva-me às audições do início da tarde, a partir de uma e meia, do ex-diretor dos serviços prisionais e do sub-diretor dos serviços prisionais. E tivemos ali dois comportamentos absolutamente distintos. Um, o do Rui Abornhosa, ex-diretor dos serviços prisionais, demitido na sequência de Valdos Deus, aliás, ambos foram demitidos na sequência de Valdos Deus, da fuga, mas Rui Abornhosa que continua a dizer que não faltavam guardas naquele dia, que o problema não era de falta de guardas, que o problema, suspeita ele, foi de alguma rotina que falhou. E, por contraponto, temos a postura de Pedro Veiga Santos, era sub-diretor com a responsabilidade, de alguma forma, com a tutela das prisões, que diz, de forma rápida, detestativa, clara, assim que começa a audição, houve falhas e essas falhas são minha responsabilidade. Portanto, duas posturas completamente diferentes sobre aquilo que aconteceu. Eu, a determinada altura, fico com a sensação, quer dizer, estou há algumas semanas com esta sensação de que Rui Abornhosa se esquece um bocadinho daquilo que eram as suas funções. Certo, ele delegou responsabilidades num sub-diretor, mas ele não deixava de ser diretor dos serviços prisionais. Se alguma coisa de absolutamente significativo e relevante falhou naquele sistema, ele também poderá ponderar sobre eventuais responsabilidades a assumir. Já foi obrigado a assumi-las, de alguma forma, mas assumi-las publicamente. Dizer, de facto, isto falhou e eu tinha aqui alguma coisa a dizer sobre aquilo que falhou. Mas, de facto, Rui Abornhosa insiste na questão da falha na rotina, a minha questão é sempre o que é que o diretor dos serviços prisionais faz? Ok, não vai determinar quais são as rondas que um guarda prisional faz numa prisão. Não vai determinar quantos guardas em cada momento é que estão a olhar para a sala de controlo. Mas não tem que acompanhar estes processos? Ele delega responsabilidades nos seus sub-diretores, certo? Mas ele é o diretor dos serviços prisionais e, portanto, há aqui responsabilidades partilhadas que ainda não vimos sê-lo publicamente. Ainda não houve uma assunção de que havia várias responsabilidades neste processo. E depois há um dado, se me permitem, muito rapidamente, um dado que foi partilhado, curiosamente, por Pedro Veiga e Santos. Nesta discussão sobre se faltam ou não guardas, ambos assumem que era um problema desde há muito tempo, mas depois o ex-subdiretor dos serviços prisionais diz que até 2029 a carência de guardas prisionais que vamos ter num país é de mil elementos nas prisões. E nós sabemos que há um concurso que foi pedido há dois anos, quando esta, agora, direção de missionária, já demitida, disse que era preciso reforçar os guardas, abriu-se, passado dois anos, um concurso para 225 guardas. Quando nós sabemos que há 450 guardas com mais de 60 anos, portanto, a partir dos 60 anos podem terminar funções, e nos próximos três ou quatro anos haverá uma carência de mil guardas. Porque é que o número do concurso não é superior. Exato. E porquê é que é preciso dois anos para se lançar um concurso de guardas prisionais? Nós, eu creio que chegamos sempre à mesma conclusão, isto é redundante, mas, de facto, o problema de base com que nos confrontamos aqui, e foi preciso uma fuga de 5 km considerados muito perigosos, o problema é que não se olha para o universo prisional. Não se olha de forma recorrente, não se fazem análises preventivas, pelo menos que tenham resultados, que levem a ações, a correções do sistema. Isto parece-me que é uma conclusão que, ainda com todos os processos a decorrer, se pode tirar desde já. Corre-se atrás do prejuízo. Do prejuízo, sempre. Já vamos, queria saber quais é que são as tuas cores de semáforo, mas, já agora, Judite França, vamos já a ti, e a essas sondagens presidenciais. O almirante Gouveia e Melo pode ter razões para sorrir? Pode, porque fica bem à frente de todos os outros eventuais candidatos. E, portanto, se as eleições presidenciais se realizassem hoje, os resultados podiam ser a eleição. Do chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante Henrique Gouveia e Melo. Estamos a falar do homem que se tornou famoso pela coordenação da Task Force do combate à Covid-19 e que fica bem à frente de Passos Coelho, Marcos Mendes, Mário Centeno, André Ventura, Augusto Santos Silva e Ana Gomes. E estes eram os nomes que estavam nesta sondagem da CNN. Estamos a falar, claro, de alegados candidatos. O próprio almirante é um alegado, porque, tirando Marcos Mendes, que já deu, enfim, a entender que está mais disponível... O almirante Gouveia e Melo só não descartou numa entrevista à RTP. Mas ninguém, nenhum deles deu um passo em frente, não é? O verdadeiro passo em frente ainda não deram. Portanto, é uma sondagem que faz comparação entre eventuais adversários próximos e, sempre que isso acontece, o almirante tem vantagem. Por exemplo, com Passos Coelho, que consegue 28%, tem 51%. Mas também teria vantagem sobre Centeno, sobre Marcos Mendes, etc. É engraçado que há dados... Eu acho sempre interessante analisar esta parte da sondagem, que é as regiões do país, e Gouveia e Melo reúne preferências, mais preferências, nas regiões Centro e Sul e Ilhas, e só perde para Passos Coelho no Norte, mas perde por um ponto percentual. E depois, é muito curioso, a estratificação por sexo e idades, porque lidera tanto no sexo masculino como no sexo feminino, eu agora podia fazer a piada das fardas, mas não vou fazer, mas também nas quatro faixas etárias. Portanto, vai desde os 18% aos 65% mais. E há um outro ponto muito interessante, que é... Onde é que Gouveia e Melo conseguem ir buscar mais votos? À iniciativa liberal. Curioso, não é? Porque já se falou, enfim, de tudo um pouco, e, mais uma vez, mesmo dentro do próprio PSD, está separado com Passos Coelho por menos de um ponto percentual. Portanto, enfim, isto diz muito. Eu sempre achei que podia haver algum atavismo pela intervenção militar na política portuguesa num passado recente, mas não há, porque nas idades mais avançadas era onde isso deveria e é o favorito, portanto não há. E no que diz respeito a termos tido um militar como Presidente da República, eu quando falo de intervenção militar na política, falo do tempo do MFA, etc. Porque ter um Presidente da República, e neste caso Ramalheanos, os portugueses, um Presidente da República militar, os portugueses acham que isso é uma mais-valia. Aliás, questionados sobre o caráter militar, os inquiridos entendem que essa é uma das características mais positivas para o desempenho das funções presidenciais, o que eu acho super engraçado. Porque, quer dizer, comandar homens e submarinos deve ser diferente de ser Presidente da República. E sabemos que o Presidente da República é o Commander-in-Chief, não é? Mas não há uma relação direta e permanente com as Forças Armadas. Eu até estavas a dar esses dados, eu estava a pensar. Qual é que será o fator? Será mais predominante o fator Covid, a gestão da pandemia? Pois talvez, não é? Que foi de factoificado. Ou esse penduro militar, de facto, fico aqui na dúvida. Há uma coisa que eu não sei. Ninguém sabe o que é que a Gouveia Melo pensa politicamente. Isso ninguém sabe. Imagino eu, não é? Porque não é conhecido. Portanto, as pessoas não sabem. Portanto, as pessoas decidem como. Por causa da Covid? Pode ser. Pode ser pelo trabalho que fez na altura da Covid. Sabemos que é um homem metódico e organizado, que também é uma grande vantagem. É polido, não é? Como um verniz. Não sabemos se esse verniz estala ou se não estala. E se depois, por baixo daquilo, é um novo tipo El Rey Dom Sebastião. Mas Gouveia Melo está-se a transformar um bocadinho nesse tipo de personagem onírica, não é? Que nos pode vir salvar. E nós gostamos das personagens alvídicas. Porque, de facto, havia ali alguma desorientação. Na gestão da avistação de vacinas, chega Henrique Gouveia Melo e que começa a correr tudo às Gouveia Melo. Chega em substituição de Francisco... Não me recordo exatamente do nome, mas... Ramos. Francisco Ramos. Exatamente. Nem sequer foi uma primeira escolha. Eu acho que o homem dos submarinos até pode ser a pessoa certa para este lugar, porque é um país que anda politicamente sempre um bocadinho debaixo d'água, não é? Portanto, pode ser bom saber comandar um submarino. Mas acho, de facto, que é muito diferente comandar homens e ter um pensamento que se coadune com as funções que terá em Belém. Dito isto, o que me espanta... Já disse como... Não, não. O que me espanta... Não, estou a olhar para a sondagem, não é? O que me espanta é que as pessoas escolham sem saber o que o governo Melo pensa politicamente. Possivelmente. Também não conhecem as exigências de um cargo como o do Presidente da República, em que é preciso equilibrar forças, equilibrar, às vezes, até gerir estados de espírito e, portanto, não sei se terão plena consciência ou, então, estão só a ir à antite do tipo de Presidente da República que é Marcelo Rebelo de Sousa. Há um jeito militar agora, Pedro Rainho, Judite França, calem-se, por favor. Temos de terminar este semáforo político para conversarmos com o clonista do dia, mas faltam os vossos sinais. Eu vou para um amarelo, porque eu acho que isto é a altura de avançar com tranquilidade. Eu dou um amarelo também pela expectativa que ainda tenho em relação aos próximos episódios de Valdos de Deus. Valdos de Deus.